Salve aí galerinha, beleza? Aqui é o Lip Rock trazendo mais um vídeo pra vocês, já deixa o like, se inscreva no canal. Bom pessoal, tem uma novidade aí pra vocês, primeiramente quero agradecer ao Ailton, tá? Ele sempre tá me ajudando em relação a essas ROMs RAC, beleza? E agora pessoal, vou tá passando a nova ROM, tá? Pra você poder rodar 60 FPS no FightCage, tá? Porque eles prepararam pra rodar 60 FPS, então vou explicar como que faz pra fazer a configuração pra rodar esse jogo lá dentro do FightCage 2. E uma outra novidade, a galera que joga no Mami 129 vai conseguir rodar essa ROM Beta 2 também pra jogar no Calera IP2P, beleza rapaziada? Então vamos ao tutorial aí, tamo junto rapaziada do Mortal Kombat, valeu! Fala aí galerinha do Mortal, vamos aí ao tutorial. Então primeiramente eu vou mostrar aqui no FightCage, tá? Eu vou disponibilizar aqui o emulador dos dois, do FightCage e do Mami 129, que a galera costuma utilizar aí pra jogar, por exemplo, Mortal Kombat 60 FPS, tá? E eu vou disponibilizar os jogos. Vou explicar aqui, tá? Esse daqui, essa ROM é da Beta 1, que precisa, né, pra fazer a configuração pra rodar a Beta 2. Então eu vou explicar como fazer esse procedimento, tá? Lembrando que foi o Ailton que me passou esse procedimento, tá? Agradeço muito por ele ter feito isso daí pra mim. E, pessoal, recomendo muito vocês jogarem tanto no FightCage 2, que tá muito bom, tá rodando 60 FPS, e no Mami, tá? No Mami ele tá rodando a 54, 55 FPS, porque o FightCage 2 foi preparado pra rodar 60 FPS, beleza? Então, olha só, essa ROM aqui, ó, de baixo, é a ROM do FightCage, beleza? Vocês vão pegar essa ROM pra poder utilizar. E essas duas primeiras, tá, vai utilizar no Mami. Então, pra não embolar, vamos fazer aos poucos, tá? Vou copiar essa ROM aqui, ó, tá? Essa PB2. Vou abrir aqui o FightCage. Gente, prestem bem atenção, tá? Vai vir aqui, ó, emulador, FBnew, beleza? E vai vir ROMs. E vai colar a ROM nessa pasta aqui, beleza? Você vai voltar aqui de novo. Volta tudo. E vou abrir aqui o FightCage 2. No caso aqui, ele já vai entrar direto, porque eu já loguei na minha conta, tá? Você tem que criar uma conta pra poder jogar no FightCage 2. Você vai vir aqui na lupinha e vai pesquisar aqui, ó, Mortal Kombat. Aí você vai ver aqui onde que tá a beta 2, tá? Aí você pode ver aqui, ó, Ultimate Mortal Kombat 3, hack beta 2. Você vai dar Join. E ele vai carregar. Aí você vai selecionar esse círculo aqui, onde que tá a versão beta 2. Você já entrou na sala, tá? É, no caso aqui é o seguinte. Você vai dar um teste Gain. Quando você fizer isso, ele já vai tá rodando normal. A ROM, tá? Você só vê aqui a configuração. Mapa em Pants, né? Que é a configuração do... Como eu tô gravando aqui, provavelmente o FPS vai cair bastante, ó. Tá vendo? Mas ela roda a 60 FPS. Quando você for jogar, você vai... Jogar ela a 60 FPS. E as pessoas que ficam aqui no Play, você pode desafiar. Você clica em cima sobre ela e desafia, tá? Se você for vir aqui na engrenagem, eu sempre marco aqui, ó, Rank Edge Players. Quando você quer participar do modo Rank, você marca essa opção. Mas falta ainda eles ver esse lado do Rank, porque essa daqui é uma ROM nova, entendeu? Então eles têm que fazer a configuração e permitir o modo Rank nessa versão. Então, esse é o tutorial base, beleza? Então eu vou separar um outro vídeo pra mostrar a parte do meme aí. Tá bom? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Falei, galerinha. Beleza? Estamos na parte 2 desse vídeo, tá? Bom, agora eu vou mostrar como funcionar essa versão nova Beta 2 no Mami 129. Lembrando que ele vai rodar da velocidade original a 55 FPS, 54, por aí, tá? Porque o Fight Kid 2, ele foi configurado pra funcionar em 60 FPS. Então essa daí vai ser a configuração original, digamos assim, velocidade original, tá? Pra rodar no Mami 129. Então o que você vai fazer? Eu separei aqui duas ROMs. Essa é a Beta 1 e essa é a Beta 2. Então eu renomei dessa maneira pra não substituir. Porque se eu deixasse no mesmo nome, ia substituir. Então ele tem que ficar com esse nome aqui, ó. O Mk3P pra poder funcionar. Então eu vou mostrar a configuração. Primeiro passo, vocês vão clicar com o botão direito, copiar. Vão abrir a partinha do Mami 129. Vai vir aqui em ROMs. E vai colar aqui, ó. Correto? Vai ficar assim, ó. O Mk3P. Vai voltar aqui e vai abrir o emulador. Correto? Aí vem em Options. Diretórios. Vai apagar esse diretório aqui. E vai procurar aonde que tá o diretório que você deixou. Dessa pasta que eu vou passar pra vocês. Pode ser na área de trabalho ou qualquer outro lugar. Então eu vou clicar em Browse. Vou selecionar aqui emuladores. Que é a pasta desses dois emuladores aqui do Fight Kid e do Mami. Vou abrir o Mami 129. E vou selecionar a pastinha chamada ROMs. Vou dar OK. E vou dar OK. Como vocês podem ver aqui, ó. A Beta 1 já pegou no emulador. Vou dar dois cliques. Ficou em verde porque ela conseguiu ler a ROM a partir do emulador. Vou dar dois cliques aqui. E vou apertar Alt Enter. Porque tá em modo tela cheia. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu vou apertar Tab. Vou vir na segunda opção. Em Punches Game. E aqui eu configuro. Né. No caso aqui as configurações controle. Espaço. Ficha. Direcionais e botões. Configurou. Aperta ESC. E ESC novamente. Tá. Como vocês podem ver aqui, ó. Essa é a versão Beta 1. Tá funcionando perfeitamente aqui no Mami 129. Beleza? Eu vou fechar aqui. Bom, eu vou explicar aqui pra vocês agora como que ele consegue ler a Beta 2 nesse emulador. A Beta 1, ela consegue ler tranquilamente. Agora a Beta 2 você tem que fazer um procedimento. Você pode ver que ele tá como Beta 1. Porque eu já fiz a leitura. Né. Pra ele poder ler pelo diretório. Eu não vou mexer aqui agora. Eu vou fechar o emulador. Vou voltar aqui. Aí eu vou pegar a versão da Beta 2 agora. O que que eu vou fazer? Eu vou copiar. No caso aqui, a Beta 2. Correto? Vou abrir o Mami 129. Eu vou colar aqui nessa parte. Só pra renomear. Pra ficar só P. Dessa maneira. Ficou P. Eu vou arrastar pra pasta ROMS aqui, ó. Dos jogos. Ele vai pedir pra mim substituir. Eu vou substituir. Beleza. Aí eu vou abrir o emulador de novo. Olha lá. Ele tá como Beta 1. Porque o escaneamento do emulador foi pra Beta 1. Mas na verdade eu fiz a substituição pra Beta 2. Mas não fiz o escaneamento. Deixei desse jeito. Vou clicar aqui novamente. Vou apertar o OK. OK. Perilê. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá. Agora ele tá como Beta 2. Então ele precisa da Beta 1. Pra fazer esse procedimento. Como vocês podem ver aqui. Já tá funcionando. A Beta 2. Se eu apertar F2 aqui. E apertar por exemplo um botão aqui. No MK3 Settings. Aqui eu posso fazer algumas configurações. Por exemplo de tela. Aperto o botão. E vou pro lado. Por exemplo. Pra baixo ou pra cima. Eu vou colocar em Prove. Vou apertar espaço que eu configurei no Start. E vou apertar F3. Pra reiniciar. Então o que que acontece. Quando eu dou Start. Vou na primeira opção. Tem três modos aqui. 2 vs 2. E versão tonalmente. Eu vou na primeira. Aí ele já tá diferente aqui. Aí já aparece o RAM aqui na tela. Olha só. Que bacana essa versão. Então eu vou fechar tudo aqui. Vou fechar tudo. E vou abrir o emulador de novo. Agora eu vou tentar jogar no online. Vou vir em File. Galera Net Play. E Master Serve Lish. Coloquei meu IP. Meu NIC. 60 pacotes. Coloca em LAN. E seleciona cliente. O modo P2P. A pessoa passa o IP. Da máquina pra pessoa. E essa pessoa pega o IP. Coloca aqui. E coloca conectar. Mas só que tem que abrir porta no modem. Eu vou explicar. Também. No caso. Pra fazer isso daí. Tá. Então vamos começar com o P2P. Que no caso que eu mostrei pra vocês. E vamos agora para cliente. Vamos colocar pra carregar os servidores. Master Serve Lish. Então você pode estar fazendo qualquer servidor. Que você queira jogar. Tem vários servidores aqui. Então eu vou entrar no meu. Pra fazer o teste. LeapHawk Oficial Serve. Vou clicar com o botão direito do mouse. Aí. Como vocês podem ver. A leitura. Ficou marcada como público 1. Mas eu troquei. Da 1. E adicionei a 2. Na pasta. Né. Do emulador. Então eu vou. Abrir aqui. No público. E vou dar start. Aqui dentro do meu servidor. Tá. Isso daqui eu. Como não tem ninguém pra jogar agora. Eu vou mostrar pra vocês. Tá funcionando até aqui dentro do servidor. Aqui ó. Como vocês podem ver ó. Ó. Tá vendo? Tá funcionando direitinho. Eu vou apertar aqui 2. Pra mudar aquele modo. De novo. Vou colocar modo improve. Vamos ver aqui. Vou selecionar o rank. Selecionar qualquer torre. Ele vai ficar lento, tá? Porque eu tô gravando. Então. É por isso. Olha lá. Eu vou mostrar um combinho aqui do... Do Rain. Então rapaziada. É basicamente isso, tá? O tutorial é esse daí. A ideia é mostrar pra vocês. Ele deu um errinho aqui. Porque eu tenho que fechar essa aba. A ideia é mostrar pra vocês aí. Funcionando tanto no Fightcade. Tá? E quanto no MAME, né? E lembrando que tem... Eu vou deixar os créditos na descrição desse vídeo. Tá? Dos criadores oficiais. Do jogo dessa Beta 2. Tá? Eu vou deixar o link na descrição. E... Pra muitas pessoas não é compatível. Mas dependendo da configuração que você faz. O Ailton me ajudou em relação a isso. Você consegue jogar essa versão do Fightcade na versão do MAME. Então eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Se gostaram, deixa o like. E fortalece o canal, tá bom? Compartilha aí com a galera. Pra galera testar tanto no Fightcade. Que tá rodando em 60 FPS. Quanto nessa versão que tá rodando original. Na versão MAME 129. Então tamo junto aí galera. Um abraço. Fiquem com Deus aí. Valeu. Fui. Fui.